O que é o povo do Grobo? O que é o povo do Grobo? O que é o povo do Grobo? A minha prima Viviane Lopes Sampaio é candidata à vereadora no município de Mané Vitorino, na Bahia. Manoel Vitorino, Bahia. E muito interessante que é pelo mesmo partido, no partido ao qual eu sou filiado, Solidariedade 77. Então, a minha prima Viviane Lopes é candidata com o número 77-000. E eu estou torcendo por você, Viviane. Estou torcendo por você. E se, de fato, eu tenho algum amigo, algum irmão em Cristo, aí, Manel Vitorino, que realmente me considere. Eu gostaria de pedir para votar em você, Viviane, votar em você no dia da eleição e escrever lá 77-000. Ou seja, 77-000. Viviane Lopes Sampaio para vereadora em Manoel Vitorino, Bahia. Agora, a primeira cidade da qual eu tenho lembrança na minha infância, Manoel Vitorino, Cachoeira de Maneroc, em Buíra, agora Manoel Vitorino. Então, meus amigos, minhas amigas, meus primos, minhas primas, meus irmãos em Cristo, eu peço o voto para minha prima Viviane Lopes Sampaio, 77-000, candidata à vereadora em Manoel Vitorino, Bahia. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Música o lugar